Tá precisando fazer um upgrade no seu PC? A loja do jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Olá, galera do meu canal Autocridade, aqui é o Paulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E que The Game Awards foi esse, hein? Eu queria, antes de começar a falar sobre o foco principal desse vídeo aqui, eu queria falar sobre alguns jogos ali que me chamaram a atenção no The Game Awards, tá? E aí a gente já vai partir pro foco principal desse vídeo, tá? Então, não se esquece de deixar seu like pra fortalecer, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos aí no canal. E vamos lá. Dando uma passada bem rápida aqui nos jogos, tá? Dragon Ball Sparking Zero, eu adorei, né? Eu até achei que era o Budokai 4, mas não... Ele é um jogo que mantém ali a gameplay do Budokai Tenkaichi, com gráficos insanos, sistema de gameplay que lembra muito o Budokai Tenkaichi, né? Achei muito bonito. Black Mythic Kong, dispensa aí comentários, é um dos jogos que eu mais tô aguardando aí, né, velho? Além de gráficos lindos, a gameplay é bem construída, com as batalhas de chefes insanas e tal. E esse game aí já tem data, já vai sair no dia 19 de agosto, muita gente achava que esse jogo não ia sair, né? Tavam falando, ah, esse jogo aí não existe e tal, é só zoeira, então tá aí, esse ano a gente vai botar a mão nele, tô louco pra jogar e provavelmente vou trazer vídeo no canal. Outra surpresa grande foi o First Berserker Kazan, um Souls-like que parece ter uma gameplay muito fluida e batalhas épicas, do jeito que a gente adora, né? Além do estilo gráfico bem diferenciado. O Aids 2 não deu suas caras, né? Mas a gente sabe ali que vai sair a versão em acesso antecipado dele nos primeiros 4 meses ali de 2024, provavelmente ali perto de março ou abril, talvez, né? DLC do Other Ring não apareceu e Silk Song também não apareceu. Fiquei bem triste com isso, mas vamos ao que interessa. Wind Blow é o novo jogo da Motion Twin. Pra quem tá meio desconectado aí, pra quem nunca reparou, tá? Dead Cells foi criado pela Motion Twin, tá bom? E o que que vai ser esse Wind Blow? A gente não sabe se esse jogo aí vai ter alguma conexão com o universo de Dead Cells, eu acredito que não. Não foi informado nada sobre isso. O que a gente sabe é que ele vai ter co-op, ele é sim um roguelike, Ele tem ali um gráfico 3D, eu achei bem bonito ali o gráfico 3D dele. E vai ter aquele sistema de você ir escalando ali aquelas regiões acima dos céus ali, umas plataformas diferenciadas ali. E o jogo vai ser procedural, né? Gerado proceduralmente da mesma forma que a gente conhece ali do Dead Cells, tá? Ainda não tem data, mas eu já me inscrevi já, tô aguardando aí pra gente ver como é que vai ser esse jogo, tá? Eu achei o gráfico bem bonito, mas eu não sei, eu fiquei um pouco receoso com algumas coisas desse trailer aí. Eu vou deixar o trailer tocando aí de fundo, tá? E ele tem aquela questão ácida do Dead Cells, de você morrer várias vezes pra você aprender a mecânica, então você morre uma vez pra você aprender, progredindo com a morte, assim como é no Dead Cells. E parece que o sistema de upgrades desse jogo vai ser as almas ali, né? Dos Leapers, exatamente. Eles absorvem as memórias dos guerreiros e tal, e aí você vai poder pegar essas memórias pra você poder dar um upgrade na sua build. Ainda não sabemos como é que vai funcionar o sistema de build, a gente não sabe se um personagem já vai vir com as suas skills. Pela gameplay, pelo menos ali parece que temos os ataques básicos dos personagens, não parece que tem uma skill específica, pelo menos a primeira impressão, né? A gente tem três personagens. Pode ser também que eles tenham alguma diferença entre eles, né? Eu acredito que sim, vai ter um personagem ali com uma espada maior, com um ataque um pouco mais lento, um cara com, sei lá, mais tanque, outro personagem que ataca mais rápido, mais frágil, né? Então eu acredito que vai ter esse tipo de sistema. E eles disseram que eles vão utilizar muito daquilo que eles aprenderam na construção do Dead Cells durante esses mais de sete anos aí de desenvolvimento aí do Dead Cells, pós acesso antecipado, depois dos lançamentos e tal, etc, etc, e que eles vão contar muito com o feedback da comunidade, né? Aqui também eles falam que vai ser um estilo roguelike, né? De ação mais frenético que o Dead Cells, né? O que me pareceu um pouco estranho, porque assim, lógico, é a primeira vista que a gente tem, né? Logo mais eu vou poder experimentar esse jogo e poder trazer uma gameplay pra vocês mais aprofundada. Mas ali, nas imagens, como vocês podem ver ali, tem um inimigo na plataforma, e são inimigos ali um tanto quanto grandes. Isso me preocupa um pouco, porque se tem uma coisa que me cansa muito nesses jogos atuais, principalmente quando é roguelike, é que cada inimigo parece um tanque, sabe? Você fica batendo, 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 e aí você passa muito tempo batendo no bicho e menos tempo explorando a fase. Mas, de acordo com o que foi dito aqui, né? As ilhas vão estar em constante mudança no céu, e cada corrida é repleta de segredos pra você descobrir. Então, eu espero que realmente tenha bastante coisa escondida pra gente poder pegar e fortalecer, ou encontrar novas armas, né? Inclusive, eles falaram sobre isso aqui. Vai ter um sistema de luta dos antepassados, que a gente vai encontrar durante a gameplay ali, a gente vai encontrar alguns antepassados pra gente, que vão ensinar, provavelmente, algumas habilidades. O que me leva a crer que vai ser aquele estilo de roguelike que tem as habilidades pra você encontrar ali, e aí você pode substituir, ou sobrepor, ou amplificar a sua habilidade. O que é um pouco diferente da Seara, que é o Dead Cells. Geralmente, você encontra uma arma, é aquilo que a arma faz mesmo, e aí você vai pegando mais três ali, mais três armas ali pra você montar o seu arsenal. E é isso aí, a gameplay vai ser mais ou menos essa. Mas, pode ser que, nesse jogo, a gameplay seja mais diversificada, o que me atrai bastante. Aqui também fala sobre a questão da dificuldade do jogo. Se você achar que tá muito difícil, você pode encontrar jogadores online que vão te ajudar na sua jornada. Isso eu achei bem positivo. Não fica aquela coisa de, tipo assim, pô, tô jogando sozinho e querendo jogar com um amigo. Não, aqui você vai ter mais dois amigos te acompanhando ali nas batalhas. O que parece bem interessante. É um combate muito frenético. E é aquilo. O Dead Cells era pra ser um jogo cooperativo online, mas eles não tinham um orçamento pra poder fazer isso. Hoje, o jogo já vendeu mais de 10 milhões de cópias. Então, dinheiro é o que não falta. Vamos ver aí como é que vai funcionar essa questão do online. Eu espero trazer um vídeo aí pra vocês logo mais desse game. A minha maior preocupação mesmo é com relação aos inimigos. Vamos ver se vai se manter aquela mesma gameplay gostosa do Dead Cells, em que você vai voando no gogó dos inimigos, ele vai matando rápido, aquele frenesinho insano, vários inimigos pra você enfrentar, vários desafios. E vamos ver se a Motion Twin consegue acertar mais uma vez, né? Eles arrebentaram com o Dead Cells, mas agora eles estão querendo criar uma nova história. E a primeira gameplay ali parece bem promissora. Na minha opinião, eu não gosto de ficar enfrentando inimigos robôs, porque eu, sei lá, não sinto que eu tô machucando o inimigo, sabe? Tipo, não dá pra ter raiva da máquina ali, tá ligado? Ela tá sendo programada pra outra pessoa. Então, eu não gosto muito dessa parada. E o design dos personagens, eu não gostei. Desculpa aí se vocês gostaram, mas eu achei meio, sei lá. Se você pegar os três personagens ali, tem até o professorzinho ali e tal. Eu achei o professor até bem melhorzinho do que os outros três menininhos ali. Nem se compara, velho. O Decapitado, ele é muito mais bonito visualmente. Você bate o olho, você... Caraca, que personagem legal. Ele tem uma cabeça de fogo. Ele é tudo morto ali e tal. Ele tem os detalhes ali do corpo. Eu achei, assim... Não parece que é a mesma galera ali que fez o Dead Cells. Mas é, realmente é a mesma galera que fez o Dead Cells. Então, visualmente falando ali, eu não curti muito. Mas aí é questão de gosto pessoal, né? Sei lá. Dos três ali, nenhum me agradou. E eu queria saber de vocês o que vocês acham. Qual a opinião de vocês sobre esse novo jogo? A gente não sabe ainda quais plataformas ele vai sair. Por enquanto, a gente sabe que vai ter pra PC. Com certeza vai ter pra Playstation, Xbox e tal. É um jogo leve, então pode ser que saia assim pra geração anterior. Pra Switch também, imagino que deva ter. É um jogo, como eu falei anteriormente, com gráfico bem simples, né? É bonito, mas simples. Agora, o que pega mesmo é o Mobile. Será que esse jogo vai ter pra Mobile? Não sei. Talvez. Vamos ter que acordar mais notícias sobre esse jogo aí. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto e descontando o próximo. Um abraço. E até mais. Tchau. 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 Tchau.